Fala galera, beleza? Hoje eu tenho uma grande novidade pra vocês. Olha só esse kit com 4 bonecos do Homem-Aranha. São perfeitos pra você colocar de enfeite ou de fazer parte da sua coleção. Eles tem um tamanho de 8cm, tem um suporte pra você colocá-los e podem ser removidos. E cada um deles tem sua pose específica. Confere só! E aí, gostaram? E para adquirir, é só você acessar o primeiro link que vai estar na descrição e usar o meu cupom de desconto PANELANERD10 pra você conseguir 10% de desconto. Ó, e aproveita já que são as últimas unidades. Depois não vai falar pro tio aqui que eu não avisei, hein, galera? Bora aumentar a coleção. Fala galera, beleza? PANELANERD mais uma vez. E eu tô muito feliz que esse vídeo que vocês viram aqui anteriormente é o primeiro de muitos de parceria com o site Modo Ofertas. Fábio Eugênio, brigadão, cara. Valeu de coração mesmo, ó. Ó, se prepara pra treta que nesse comentário a gente vai falar sobre uma coisa meio que polêmica entre os fãs. O Homem-Aranha é o mais forte? É o herói mais forte? Eu não sei quem é! O Homem-Aranha é o mais forte dos cinemas? É não, hein? Ou é só o mais forte dos quadrinhos? Melhor ainda, o Homem-Aranha é o mais forte do Capitão América? Ou é mais forte que o Hulk? A gente vai tratar disso nesse vídeo aqui agora. Então, preparem que vai ser treta, hein, galera? Que eu vou trazer coisa aqui pra vocês que vocês nem imaginam que já foi falado. Quando o Homem-Aranha começou lá nos quadrinhos, ele tinha aquela habilidade, né? Conseguiu e percebeu as habilidades do Homem-Aranha nele. O fator de cura, agilidade aprimorada. Ele já era um personagem, uma pessoa inteligente, né? Então ficou mais inteligente, com os sentidos aguçados dele. E também teve que criar aqueles projetos pra poder lhe assateia. Outros não, outros tem. Orgânica, né? Você ainda me entendeu. Oh, imagina a economia! Mas o personagem, ele é muito forte. Ele consegue subir nas paredes. E com isso, ele tem vários outros atributos. Sem falar na força dele. Porque se vocês acham que o Homem-Aranha não é muito forte, que eu ouço aí nas enquetes que eu faço, que o pessoal fala, o Venom é mais forte como a Aranha. Gente, o Ed Brock, o Ed Brock é o ser humano com o simbionte. O simbionte dá a força pra ele. O Peter Parker, pela sua mutação, tem uma força absurda. A diferença é que por ser um bom moço da vizinhança, ele tenta segurar a força ali, segurar as pontas, porque ele não quer arrebentar a cara do vilão já logo de começo, né? Ele quer dar uma chance pro cara. Às vezes ele dá até chance demais, né? Mas enfim. Se a gente pegar pra analisar as habilidades do Peter Parker, do Homem-Aranha em si, o principal da Terra-meia-meia, sim, ele é muito forte e habilidoso. Se ele fosse enfrentar o Steve Rogers, o Capitão América, o Capitão América tem vários atributos. Logo após que ele tomou o Soro, ganhou mais força e agilidade sobre-humanas, além das capacidades físicas, é claro, ele tem velocidade, agilidade, também possui sentidos aguçados e uma regeneração acelerada. É absurda a aceleração dele. Se ele estiver numa luta e começar a se lesionar, eu tô falando de várias conclusões, não é só aqueles arranhos que vêm na pele, não. É mesmo, é? Ele consegue se curar mais rápido e volta pra linha de frente, enfrentando ele. Então, se ele enfrentasse o Homem-Aranha, talvez o Homem-Aranha levaria muito na melhor pelo fato da inteligência dele ser bem mais inteligente que o Capitão América. Isso é fato. Manja das coisas. Ele deve produzir a própria teia dele pra poder fazer aqueles cartuchos de disparo dele. Sem falar em várias outras situações em que ele mexeu com a química pra poder enfrentar vilões do universo dele. Aí você vai me falar, ah, mas é claro que o Homem-Aranha ganha no Capitão América, ele só luta com aquele escudo, gente. O Capitão América, Steve Rogers, lutar com o escudo não quer dizer que ele sabe lutar só com o escudo. Em vários momentos dos quadrinhos e até nos cinemas que vocês têm visto, se ele pegar qualquer outro tipo de arma, ele tem habilidade em manejá-las. De forma até com maestria. Mas, comparando os dois nos quadrinhos, eu acredito que o Homem-Aranha, sim, ia levar a melhor. Agora me diz vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários a treta. Muito bem, o Homem-Aranha é mais forte que o Hulk? Contra o Hulk, é a buraca mais embaixo, galera. O Hulk é muito forte, é muito resistente. Ele tem uma força absurda. Então, se o Peter não conseguir se esquivar bem ou criar... Porque, assim, o Hulk, se pegar uma vez o Homem-Aranha, já era. Nos quadrinhos, vários embates que eles tiveram entre eles, teve muitas que o Homem-Aranha saiu na melhor e outras que o Hulk saiu na melhor, mais ainda. Ou então o Homem-Aranha teve ajuda de alguém, ou simplesmente ele usou a genialidade dele mais uma vez pra tentar tapear o Hulk assim e sair na surdina, sair fora. Porque, às vezes, não compensava enfrentar ele de frente. Mas no combate sério, com força máxima, uns dois, um contra o outro, eu acredito que o Hulk ia sim levar a melhor. E nós temos os quadrinhos do Planeta Hulk pra já deixar a prova timbrada pra vocês sobre isso. Agora, talvez a gente conversando sobre isso pode pensar assim, o Homem-Aranha é mais forte dentre os Homens-Aranha? Qual é o mais forte? Existe um sim que provou que era mais forte até que o Hulk. Mentira! Que o Hulk cinzento. O Homem-Aranha cósmico tem uma força tão absurda que chegou a tear o Hulk cinzento pra órbita, pra fora de órbita, galera. Você tem ideia da insanidade que é essa? Agora, puxando pra minha memória, eu lembro de dois Homem-Aranhas cósmicos. O Homem-Aranha do Peter Parker da Terra Meio Meia e o Homem-Aranha da Terra Noventa e Um, Cento e Dez. O Homem-Aranha que nós conhecemos da Terra Meio Meia, ele chegou num momento que foi uma variante nas histórias em que ele pegou a Força Cosmas, que é uma força que vem diretamente da criação do Universo. Ou seja, ela não tem fim. É muito poderosa. Ele ganha atributos cósmicos que chega a se rivalizar com várias outras entidades poderosas do Universo da Marvel. E é uma energia extremamente poderosa e eu posso afirmar pra vocês que o Homem-Aranha é upado com essa energia, a Força Enigma. Ah, o bicho é bravo, hein? O bicho é bravo pra caramba. Só que ele ficou brevemente com essa energia. Agora já, o Homem-Aranha cósmico do Universo 91.110, ele já ficou um bom tempo maior com essa energia. Chegando a aparecer na saga contra a família Morlum, em que eles estavam caçando as aranhas no Universo, ele foi um dos que ajudou na guerra entre os aranhas contra essa família. Agora, fala a verdade pra mim, qual que é o herói dos cinemas que você conhece da DC e da Marvel agora, que você acha o mais poderoso? Pensou? Será que você vai acertar? Agora o que eu vou te falar não é a minha opinião, não. Agora, você acredita que teve uma faculdade, uma faculdade britânica, que fez um estudo? Na verdade, eles estudaram por sete anos os heróis dos quadrinhos, os heróis da Marvel, nos cinemas, e os heróis da DC Comics, da Warner, pra ver em vários atributos, em várias coisas que eles estudaram ali, pra ver qual que é o mais forte, se eles chegaram à conclusão. Chegaram. A conclusão é que o herói, Rufi e os tambores, o herói mais forte do Universo dos Cinemas, é o Superman do Remi Cabu. Isso, eles falaram que é o mais poderoso entre vários aspectos que eles estudaram. Tô falando sério, não vem ficar bravo comigo não, que eu tô pegando de um estudo, é um estudo deles lá. Se quiser reclamar, liga pra eles lá, fala o teu embrumeixo aí do inglês e reclama. Mas eles colocaram o René e o Cabu, o Superman dele, como o primeiro nessa hierarquia de mais poderosos. Seguindo depois do Wolverine e do Hulk Jackman, e depois vem o Thor da UCM. Logo eu vou trazer um vídeo falando só desse estudo aí e dos personagens que eles colocaram e as métricas que eles fizeram pra dar uma estudada nisso. Beleza, galera? Vocês vão gostar desse vídeo. Mas você precisa pra isso poder ver esse vídeo depois, não se esquecer de se inscrever no canal e deixar esse sininho maroto ativado pra você poder ver esse vídeo que eu vou trazer sem falar de outros vídeos da cultura pop e nerdística em geral, viu, pessoal? E não esquece de deixar a panelada no like. Esse panelada no like me ajuda bastante, pessoal. Vocês não têm ideia. Isso mostra pro YouTube que vocês gostem do meu conteúdo e que ele é de relevância pra vocês e que vocês querem que eu não pare, beleza? Um forte abraço. Obrigado sempre, cara. Vocês são demais. Agora, sinceramente, aí, pode falar pro Paik. Pode falar. Não tem aquele teu amigo que fica bravo com você quando você comentar algo que é... contra o que a maioria pensa. Nenhum não vai te ouvir. Pode falar aí. Deixa nos comentários qual é o herói que você acha mais forte. Ou melhor, se você acha uma aranha mais forte contra quais vilões. Comenta aí e deixa o porquê que eu acho legal. Quem sabe não vira vídeo aqui no canal, hein? Seria uma boa, hein? Não é verdade? Mas eu quero saber realmente. Muita gente vai falar que talvez o roteiro o roteiro é que vai dar o troféu pro campeão. Mas nem sempre ele é bem válido e bem aceito. Vale lembrar que um roteiro pra ser bem aceito entre os fãs você tem que realmente convencer o cara de que aquele personagem é mais forte. Por exemplo, assim, o Batman vence o Goku. Quê? O que foi que você disse? Se você fizer um negócio deles na internet você vai ganhar armas apontadas pra sua cabeça e talvez até cartas de ameaça. Você vai ter que explicar, você vai ter que convencer, usar o charme do roteirismo pra convencer o cara de que realmente o Goku perderia pro Superman ou pro Batman ou pro Homem-Aranha. Imagina essa luta? Não tem nem comparação. Mas olha lá, hein? Sem treta, galera. Vamos comentar de boa, vamos conversar. Pode dar sua opinião maluca mesmo, mas sem xingamento e sem brigar que eu sei que vocês ficam doidos, ficam remoendo aqueles cara nervoso da vida mesmo, beleza? Eu entendo vocês, eu sei como é que é que eu já fiquei muito assim mesmo com outras comparações. Mas um forte abraço mais uma vez, muito obrigado e não se esqueçam de dar uma olhada no link aqui embaixo daqueles 4 kit bonecos pra vocês, vocês vão gostar que são muito supim, eles são da hora pra caramba, viu, beleza? Um forte abraço pra vocês e até mais. Fiquem com Deus. Uh! Chegueira? Chegueira? Aí eu bebei. Chegueira? 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 Chegueira?